Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a coordenadora-geral Thais Maria. Sou a coordenadora-geral juntamente com a pedagoga Daniela Moraes. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula inaugural de Biologia. Mas antes de a gente iniciar a aula, vocês já estão sabendo que sábado foi a nossa aula inaugural. Foi lá na UES de Maracanã. Foi muito legal ver os alunos conhecendo a futura universidade de vocês. Se você não pôde comparecer e nem assistir online, não se preocupa. Está tudo gravadinho. Vai lá assistir, vai lá rever para tirar suas dúvidas. É só o início da nossa jornada. E antes de iniciar a nossa aula, quero passar aqui dois vídeos. O primeiro do nosso calendário dessa semana, da nossa primeira semana de aulas. E também, não sei se vocês sabem, mas o Pré-UES de Maricá foi o preparatório da Universidade UES que mais aprovou no ano passado. Foi recorde de aprovação. 105 aprovados. Então, eu quero que vocês conheçam o nome e a carreira que cada um passou. Carolzinha, está tudo certo aí? Pode passar para eles. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que lindo, né, pessoal? Cada nome representa uma história de determinação, esperança e superação. Não é apenas números, não tem apenas uma listagem aí que a gente colocou, né? Cada nome representa uma história, cada nome representa uma realidade sendo transformada. E ano que vem será o seu nome nessa lista. Nós acreditamos em vocês. Então, eu deixo vocês em uma ótima companhia, né, com o nosso querido professor de Cro de Biologia. Boa aula, professor. Boa aula, galera. Até mais. E agora é comigo. Eu tenho 73 anos, 53 anos de magistério, sempre dando aula de curso pré-vestibular. E toda a primeira aula minha dá um frio na barriga. Porque eu gosto muito de ajudar, de acontecer, né, na vida de vocês. Então, eu procuro dar sempre o meu melhor. E vestibular tem uma particularidade, que é a banca, né? A biologia eu conheço muito bem. Mas a banca, ela muda o comportamento da prova. O que ela pede, qual o sistema que ela usa para representar, por exemplo, a biologia e prova. Então, eu estudo muito a banca. O que eles querem, o que eles pedem, o que pode cair, né? Porque o programa de biologia é um dos maiores do vestibular. Muito longo. Absurdamente grande. Com possibilidades aí de 80 mil questões do programa para vestibular. Então, qual é a minha importância? Fechar um pouco a matéria do que é mais importante você saber para estudar menos e aproveitar, ter um aproveitamento melhor. Não adianta dar matéria toda, ficar dando aquela aulinha que você já está acostumado a ver no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. A gente trabalha com exercício. E eu tenho um trabalho danado fora da sala, né? Para garimpar as questões. Todas as questões que nós vamos usar ao longo de, vieram da banca que faz a prova da UERJ. Várias outras faculdades usam a mesma banca. Eu, obviamente, fui atrás dessas faculdades e peguei as provas. Porque todo curso que é para a UERJ, pega as questões anteriores da UERJ. Que não vou cair. Não há repetição. Não se repete questão. A UERJ não faz isso. Pode repetir um ponto. Você vê, ano passado, quem fez a prova, teve evolução para caramba. Que não era uma coisa muito comum, né? Não é discursiva. Tinha uma questãozinha ou outra. Mas, veio uma prova totalmente diferente do que era esperado. Então, a minha função é julgar o que pode cair, o que tem prevalência e ir trabalhando vocês da forma de exercício. Não teremos muitas aulas, porque você entende que em determinadas carreiras, dentro da área biomédica, a medicina tem direito. É necessário você tirar o ar. Medicina tem que tirar o ar. E, em outras, tirar o ar já é meio caminho andado. E a quantidade de questões que tem de biologia? Nessa primeira prova é muito pequena. Então, você tem que ser esperto e estudar tudo. História, geografia. Porque também você vai estar estudando por nem. Mas estava estudando por nem. Quem está na UERJ estudando agora para as provas objetivas. Então, querido, tem que estudar. Cai mais em história de geografia do que em equipe de biologia. Tem que estudar. Você depende do número de questões acertadas. Você tem que ter uma estratégia. Aí, mas para lá, vai ser... Aí já vai ver a específica. Vão ter um número de aulas aumentado. O ritmo aumenta. Semana. Trabalha-se mais biologia química e redação. Quando você passar da primeira fase aí da prova objetiva. Então, se organize. Essa é a melhor palavra que eu posso falar para você nesse momento, que eu vou começar meu trabalho. Estuda tudo. Faz programação. Não estuda... O cara que é de humanos gosta de estudar história geografia e esquece o ré. Não pode. Se organiza. Olha a matemática. A importância da matemática. Pelo número de questões, tanto na UES quanto no ENEM. Cai em tudo quanto é vestibular. Matemática é uma matéria muito importante. Que você deve aproveitar a qualidade dos professores de maricá. E fazer uma excelente prova. Uma programação na tua cabeça. Embora eu seja coordenador da medicina. Eu entendo que nesse momento você tem que abrir o leque. Abrir o leque. Estudar as outras matérias também. Caso você queira só o ERD. Para poder pinçar esse AI. A biologia e a química não vão te dar condições de pegar o ar. Eu tenho que fazer um somatório com as outras matérias. Vou mandar muito material para vocês. Exercício é a melhor forma de você estabelecer o contato íntimo com a matéria que você aprendeu. Se você aprende e não faz exercício. Vai embora. Você sabe disso. E eu vou mandar uma grande quantidade de exercícios para vocês. Vamos começar o trabalho agora. Vai ter uma área aí. Que eu vou deixar para vocês procurarem o material. Feito uma biblioteca. Para ir fazendo os exercícios. Eu nas folhas vou te marcar. Coisas que você tem que estudar. Devo fazer o gabarito comentado dessa folha. Com a matéria. Dá um trabalho danado. Por exemplo. Questão de mutação. Eu vou mandar para vocês um material didático sobre mutação. Logo depois da questão. O material. E a maneira que você teria para responder a questão. Vamos começar. Meu nome é Henrique Carroa. Muitos não me conhecem. Já trabalho no Rio de Janeiro há muito tempo. Em São Paulo também já trabalhei. Os grandes cursos do Rio de Janeiro. Eu já dei aula. E tenho muita experiência para poder te ajudar. Confia no projeto Maricá que ele é um projeto de excelência. Se não fosse eu não estaria aqui. Eu vim por causa da excelência desse projeto. E é uma maneira de vocês terem aula com professores. Estariam em cursos caríssimos por aí. Às vezes não tendo condições de bancar o curso. Vocês vão ter esses professores aqui. Para estar junto de vocês. Para prepará-los até o final do ano. Bom. Folhinha. Acho que todo mundo já pegou a folhinha. Todas as questões que estão aqui foram feitas pela Banca da UERJ. Ah, mas elas não são da UERJ. Foram feitas pela Banca da UERJ. Então, ao longo desse trajeto, vamos fazer o máximo possível. Eu vou marcar algumas questões, tá? Para você estudar melhor dentre as questões que estão aqui. E vou te mostrar que existe parte da matéria de Biologia que cai o vestibular. São extremamente fáceis. São questões ridículas. Mas o aluno erra porque ele nunca viu a matéria. Nunca viu. A primeira questão é isso. É uma matéria que você nunca viu. A outra coisa é que eu não vou me preocupar em fechar as dez questões. Eu vou dando a matéria. Eu escolhi dez questões para ter um fluxo de aula melhor. Mas se não der tempo, não tem problema. Próxima aula, eu continuo o processo. Vem uma folha nova, mas eu acabo terminando. Obviamente, quem não veio a essa aula e vai chegar na outra aula, já perdeu a matéria que foi dada nessa. Então, é importante você não faltar. E se faltar, por algum motivo, olhar a gravação. Sabendo que a gravação não é igual a aula direta, ao vivo. A gravação é uma aula muito fria, calculista. Diferente dessa aqui, que a gente trabalha um pouquinho com o coração. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma matériazinha. Depois vou tentar. Vou esperar um pouco para vocês tentarem resolver a questão. Ok? E por que eu vou dar esse ponto? Porque muita gente não viu. Não sei por que. Passa ao longo da vida estudantil, o aluno não viu. E alguns que viram, não lembram de nada daquele momento. Então, eu vou falar sobre mutação. É um ponto grande. Por isso que eu falei que eu não tenho a proposta de acabar aqui. Eu vou dar o gabarito para vocês. Mas, gabarito comentado, inclusive. Mas, a proposta maior é o entendimento de cada questão. Eu vou matar o ponto de cada questão. Vou até o finalzinho do ponto, para que vocês, caso caia uma questão disso aqui. Mesmo diferente, você consiga fazer. Então, vamos lá. Vamos ver o que é mutação. Vamos ver os tiros. Vamos ver o que é mutação. Pessoal, eu não gosto de usar powerpoint, slide, aquilo ali eu tenho uma impressão muito ruim, slide, mecanicamente você não precisa de aula, bota o slide e comenta se falando lá, não precisa de aula. Eu gosto disso aqui, de a gente escrever, entendeu? Para poder mensurar o que a gente quer no final. Então, nós temos dois tipos de mutação, mutação seria o seguinte, você faz uma massa de bolo e o bolo é de laranja. E aí quando você vai fazer a receita, você põe chocolate, bolo de laranja, virou chocolate, bolo de chocolate, você errou ali o produto, tinha ovo, manteiga, tudo que o bolo de laranja teria que ter, tem, só que na hora da laranja você botou chocolate e aí mudou o final. Seria um bolo de laranja, virou um bolo de chocolate, a mutação faz isso. Tem uma substância química que tem que fazer isso, ó. Esse movimento. E aí há um erro na hora de produzir essa substância e ela faz isso. Ela muda o comportamento da substância, muda a função, isso acarreta problemas que podem até levar à morte. Essa mutação, o câncer está aí para mostrar isso. Então, mutação é a modificação da expressão de um gênero, de um material genético que muda o que ele tinha que fazer e essa mudança pode acarretar numa disfunção do órgão. Você está numa fábrica e lá tem os operários, cada um com uma função definida. Um deles tem a função de empurrar uma chapa para fora, puxando a alavanca. Essa é a função dele. Ok? E aí, de repente, esse cara é substituído por um outro que aperta o botão. Veja bem, a fábrica é a mesma, ele é funcionário da fábrica, mas ele muda a função do que ele fazia. Consequentemente, a célula cancerígena, ela é do corpo, por isso que você não cria anticorpos contra ela. Ela é tua. Cria tua. Só que ela foi modificada dentro por uma mutação e a mutação modificou a atividade dela dentro do fígado, por exemplo. Ela deixa de fazer o que as células do fígado devem fazer, só que elas se reproduzem muito rápido. Tem nada para fazer. Não tem especialização nenhuma, vai se reproduzir. Atividade violenta. Tanto é que uma das, hoje em dia, uma das maneiras de você diminuir a capacidade do câncer de atacar é diminuir açúcar. Porque a célula cancerígena precisa de açúcar, de energia para se reproduzir. A metabolismo dela é muito acelerado. Então, veja bem, não tem anticorpo para a célula cancerígena, que é mutante. Porque você criou aquela célula. Se ela não está fazendo o que deveria, por causa da mutação, você não consegue constatar, pelo lado de fora, que ela é uma célula estranha, que ela está acabando com você, que ela está estragando o fígado, por exemplo. Então, as mutações, elas variam a expressão. Só que, às vezes, elas podem ser um gênio, a produção de uma proteína, de uma atividade que a célula tenha. Pode ser o cromossomo todo. Caraca! Em todo cromossomo, um erro. Agora, esse erro, como é que ele é feito? Eu vou mostrar agora os tipos de mutações. A gênica, eu vou dar lá em genética. Gênica, em genética, é que se dá. Vou falar nelas agora. Mas, a cromossomial, eu vou falar e vou te mostrar. Caramba, isso é muito fácil. Mas, você vai tentar fazer essa primeira questão aí. Eu vou te dar três minutos, que é o tempo que você tem lá, para tentar fazer essa primeira questão, enquanto eu vou montar aqui. Eu vou te dar quatro minutos. E aí Eu vou te dar três minutos. Talvez, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Se quiser pode mandar ao gabarito de vocês pra ver lá se vocês acertavam ou erravam né minha secretária tá lá de olho e aí 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 o que nós estamos começando com a mutação cromossomial todo o cromossomo chamado numeral então veja bem queridos nós temos 46 cromossomos quando pinto uma mutação dessa no nosso organismo nós vamos ter 47 48 45 44 então a neoploidia ela é mais comum né do que a neoploidia a neoploidia ela caiu na última prova discursiva da oeste a neoploidia é um tipo de mutação que seria inviável na espécie humana se nós tivéssemos mais 23 cromossomos que temos iríamos para 69 inviável ou teríamos apenas 23 porque a neoploidia ela aumenta ou diminui tá pode diminuir também geralmente aumenta mas pode diminuir todo o número N todo o número Aplóide nosso número Aplóide é 23 imagina aumentar ou diminuir 23 cromossomos de uma vez isso é mais comum aonde? em planta eles até criam plantas com mais ploidias porque aumenta o número de frutos que produz aumento de flores que produz mas no nosso caso não haveria condições de aumentar o número de fígados de corações então tornaria inviável então isso aqui geralmente tem no reino animal? tem mas geralmente ocorre em plantas então a neoploidia é aumento ou diminuição de todo o xenoma de todo o número N de uma vez o cara passa de 2N para 3N exemplo o cara tem 30 2N igual a 30 tem a mutação e ele fica 3N igual a 45 a mais a que é mais prevalente para cair para a próxima prova se cair é essa aqui e você tem que ficar de outra qual a diferença? aqui queridos na neoploidia é aumento ou diminuição de 1 ou mais não tudo de uma vez só cromossomo do número total de cromossomos de indivíduos então na neoploidia tu vai ter um número total 46 por exemplo mais 1 47 e aí você chama de trissomia não entendo eu aumento mais 1 e dá trissomia é porque nós temos vou pegar o cromossomo 21 que eu vou dar como exemplo 2 cromossomos 21 um vem do pai um vem da mãe tudo que você tem aí metade do pai metade da mãe metade do espermatozoide trouxe metade do óvulo trouxe ó só falar em espermatozoide já apareceram aqui aqui na minha frente umas 20 perguntas só sobre espermatozoide o que é acrosoma como se forma o flagelo ele vem de cetrilo o acrosoma tem enzima hialuronidase como é que ela é produzida pelo retículo endoplasmático né granuloso olha só e vai e vai a biologia ela tem que ser estudada com a analogia se dá uma ideia emassa transporta gás é chamada oxiemoglobina quando transporta oxigênio ela não tem núcleo quando adulta tem uma doença relacionada duas né mais importantes tem várias mas a anemia e aí ele toma a sótia fetal que tem a ver com o fator RH e aí a hemácia perde o núcleo pra ganhar espaço pra transportar o oxigênio pela hemoglobina esse processo é chamado extrusão perda desse núcleo olha quanta coisa quando ela perde o núcleo perde a mitocôndria ela perde a capacidade de se reproduzir hemácia não se reproduz não entra no período S da intérfase olha quanta coisa ela faz respiração faz ué você não disse que a extrusão faz ela perder o interior dela a mitocôndria vai junto ela fica esse mitocôndria como é que ela respira faz fermentação caiu no vestibular tipo de respiração né de hemácia quando fala hemácia já é adulta se farásse elitoglásico seria jovem o elitoglásico tem núcleo ele tem que produzir hemoglobina transcrição entendeu e aí a hemácia morre é destruída no fígado do básico como é que se chama hemocaterese destruição da hemácia parei aí não a hemoglobina vai virar bilivergina bilirrubina que vai ser usado para produzir o que a bile vem da parte dessa hemácia velha que foi destruída olha que bacana aí tu vai para a doença com malária tem que ter esse ano está tudo para cair malária vamos ver malária tem três tipos tem quatro tipos tem ovale mas tem três tipos principais aqui no Brasil né e a que mata é mais na África é a falcífalo o plaguado de falcífalo usa hemácia jovem é hemácia velha o vivax só usa hemácia jovem malária só usa hemácia olha quanta informação queridos eu vou mandar muito exercício para vocês terem esse poder de olhar para o lado e eliminar e eu não sei isso aqui nunca vi ah mas esse nome eu conheço esse também esse também vai eliminando chega na resposta certa às vezes por eliminação mas aí você tem que fazer um estudo ó analógico então voltando aqui nós temos três cromossomos 21 não dois um do pai e um da mãe mas com a mutação lá durante a meiose pode ser na mitose também tá pessoal mas normalmente durante a meiose vai trazer de modo errado mais um se você tem mais um e você já tinha dois você vai ter três por isso que a trissomia mais um dá uma trissomia tetra somia vai ganhar mais dois mais dois né você teria que ter dois vai ter quatro mais dois vai dar tetra somia 2N menos um você teria que ter 46 teria que ter por exemplo dois cromossomos 21 e você só tem um você tem uma monossomia monu um só deveria ter um par esses nomes tintam pra você não cola né do que tem a ver aí a nomenclatura 2N menos dois do lissomia porque anula a expressão não sobrevive menos dois cromossomos determina a morte do indivíduo não desenvolve ok agora eu vou te dar eu vou melhorar vou te dar alguns exemplos principais na espécie humana isso aqui ok eu vou escrever aí em cima até agora eu acho que não teve nada pra ter dúvida né eu tô narrando daqui a pouco eu vou criar aí umas confusõezinhas então olha lá 2N mais 1 Clarifelter como é que esse Clarifelter ele é assim ó 44 cromossomos autossômicos eu vou explicar o que que é mais x x isso epa é um homem que tem um cromossomo x a mais deveria ter um tem dois tem um a mais então ele vai ter 47 cromossomos somia 2N mais 1 dá lá ah pode falar outra posso fazer aqui ó é fazer aqui 2 não não também era chamado de mongolismo epa peraí tem mongol menino tem tem menina tem tem clorifelter menina não porque no cromossomo sexual todo clorifelter é macho pequeno e filho macho é um y pode ter não tem né pessoal tô inventando 500x e um y é homem não tem y tem um x só tem 3x não interessa não tem um y é mulher então clorifelter é um macho é uma mutação né não é um macho normal mas é um macho da sinergidão olha aí a pegadinha ó ó um cromossomo autossômico a mais mas ele pode ser mulher ou homem o que é um cromossomo autossômico caramba você estuda a vida toda isso e não consegue estabelecer um parâmetro o que significa esse nome queridos os 46 cromossomos que temos 44 são autossômicos porque os genes que estão dentro deles quando se expressa cria em você a orelha o nariz a cor do olho a cor do cabelo a tua altura a tua voz tudo isso tá tá relacionado com genes que estão em cromossomos não sexuais vou te dar aí cor de cabelo cor de cabelo aí você fala o timbre de voz você falou o timbre de voz quem hergula é o hormônio masculino e feminino que estão aqui tá mas a corda vocal é daqui ó tá nos cromossomos autossômicos então olha só é a cor do olho o cabelo o cabelo que é mais fácil peguei meu cabelo é um branco né quando eu tinha preto peguei esse cabelo cortei um pedacinho de um centímetro não falei de quem era o cabelo pedi uma pessoa aí esse cabelo é de homem ou de mulher? como é que eu vou saber? se eu tirar uma foto só do olho aí pergunto é de homem ou de mulher? não tem como então nas características autossômicas você não define que quem doou aquela característica para estudo ali é um homem ou é uma mulher agora tem mama ovário testigo são mesmo de promoção sexuais então aqui através de hormônios que são produzidos estimulam o desenvolvimento dessas estruturas ok? não tem hermafrodita na espécie humana ah eu já vi um livro que ele tinha o órgão genital masculino e o feminino mas para ser hermafrodita tem que produzir gameta masculino e gameta feminino como os hormônios são antagônicos não tem como ou produz um ou produz outro pode ter os dois sexos e ovular pode ter os dois sexos e produzir espermatozóides mas não ovular ter o membro mas não ter o ovário ok? a gente vai ver isso com o tempo tá? não é para gerar nenhuma discussão hoje a gente vai ver tudo que eu estou falando a gente vai ver aqui ao longo de o que está em pauta é isso aqui ok? então a síndrome de Down é uma trissomia? é por quê? porque tem mais de um cromossomo 21 21 21 21 3 somia do cromossomo 21 tem outras síndromes? tem que a gente vai fazendo quando os exercícios quitarem tem Eduard Patal tem umas outras síndromes que aparecem no ABCD ou ABCDE que a gente vai analisar são síndromes autossômicas ok? com os exercícios a gente vai ganhando informação pois a preferência é saber que 2N mais 1 é uma trissomia é chamada mutação por aneuploidia porque aumenta com o cromossomo no número total de cromossomos do indivíduo tudo bem? vou apagar aqui eu vou dar os exemplos das outras Carol alguém respondeu? ou não tem essa essa possibilidade pela grandeza do processo? finalizar ali ó então isso aqui é 2N mais 1 tá? agora ó 2N menos 1 também é importante forma a Turner sinos de Turner que não é Tina mas é Turner é 2N menos 1 então vai ter quantos cromossomos? você vai ter 44 cromossomos autossômicos ó lá então não é uma mutação autossômica embora seja né 2N menos 1 embora seja uma monossomia vendo? 2N menos 1 vai ter menos 1 cromossomo vai ter 45 cromossomos 44 já tem aqui mais X0 não é que tenha cromossomo zero é só pra colocar naquele lugarzinho uma modificação que o indivíduo só tem 1 1 cromossomo X daí 44 mais 1 45 nós temos 46 ó menos 1 é igual a 45 então se você tem menos 1 que é a monossomia o grande executado professor dá pra falar um pouquinho sobre eles muito pouquinho tá? Dau a maioria conhece bem conhecida então não vou falar sobre Dau a gente até conhece pessoas né que são Dau a gente convive aqui ó Clarifelter é um homem com ginecomastia tem mama né por conta desse aumento aí do cromossomo X da expressão de alguns hormônios que vão estimular a mama ele tem aspermia tem alguns casos pessoal que é chamado mosaico a ciência é muito complexa praticamente tem tudo tem de tudo é só você procurar mas é chamado mosaico é deixa eu te explicar aqui rapidinho que isso aqui é terceiro grau tá? mas é pra você entender porque que tem pessoas com mongolismo que são mais né é chegadas a uma normalidade do que outras que são autistas que são introspectivos que vivem pouco morrem cedo olha só trissomia do 21 tem uma coisa chamada mosaico que a gente vai ver ali depois como é possível isso que o cara no lugar de ter 3 tem 2 e um pedacinho do 21 então aqui nesse caso a expressão do mongolismo não vai ser tão forte porque não tem os 3 que criam os problemas que expressam em quem é mongol tá vendo? esse senhor é mosaico ele ganhou 2 e mais um pedacinho veio o pedacinho do 21 ele não tem a trissomia completa daí a característica da doença dele vai ser mais grande variando aí o número de indivíduos né diferenciados com essa doença bom aqui agora eu vou falar aqui ó tem o Kleinfelter Down são os mais importantes aqui com dois dele mais dois você tem a super fêmea que já não usam mais isso porque super dá uma ideia de melhor e ela tem um problema que não a torna super e aí coli x pari x aí você tem lá essa quase não cai 44 cromossomos autossômicos mais x x x peraí não é mais dois opa então vamos lá botei 4x ela vai ter 46 mais dois 48 ela vai ter 48 cromossomos está vendo o mais importante é saber Kleinfelter Down e Down são as que caem no vestibular normalmente isso aqui já já faz polix né polix e aí você tem lá isso aqui seria a tetrasomia porque você vai ter mais dois vai formar quatro cromossomos ali né de 46 vai para 48 você tem quatro cromossomos x ok fechou 46 vai para 48 44 mais 4 48 e aqui você tem a nulissomia que eu vou botar até em separado 2N menos 2 ela é inviável inviável morto invido morto lá lá quase a milionária e por isso é chamado de nulissomia que anula a expressão dos outros gentes bom vou passar adiante o que que eu quero que você guarde daqui quero que você guarde que a mutação pode ser o cromossomo todo ou apenas um gênio na cromossomial a euclodia aumenta todo o N de uma vez só na espécie humana inviável logicamente você teria um cara com 46 mas 23 com 69 promoções com o só já dá problema imagina com essa quantidade de todos geralmente ocorre em plantas alguns animais inferiores também conseguem fazer são raros né na neuclodia essa aí você tem que ficar de olho já tem uma caracterização que você pode guardar é aumento ou diminuição quanto faz aumento ou diminuição de um ou mais cromossomos no número total de cromossomos do indivíduo meu número total 46 47 eu tenho mais um quando eu tenho mais um de qualquer cromossomo que tenho eu já tenho um do pai e um da mãe com mais um eu crio uma trissomia a trissomia mais importante pra vestibular é a senhora de Down que é mais conhecida né que a trissomia de um cromossomo autossômico olha o cuidado tem que dar uma mulher tem que dar um homem mas o planifelter é do cromossomo sexual e aí define se ele é homem se ele é mulher mulher por isso que é super fêmea antigamente chamada de super fêmea tem super mágico tem nem cai é x y é raro a pessoa tem tendências assassinas né é introspectivo é mais na área né é cerebral é de relacionamento que essa síndrome é causa do indivíduo né bom vamos passar adiante porque não é isso tudo aqui que está sendo perguntado ali mas só que no ABCDE deixa eu te falar aprende aprende a estudar eu estou lendo aqui ó deleção duplicação aneuploidia epa aneuploidia o que é isso o que é translocação eu tenho que estudar o ABCDE todo porque se hoje a resposta é letra C estou nem olhando amanhã pode ser a letra D então tem que olhar os nomes os nomes ok tem pegadinha pra caramba aqui eu não vou conseguir terminar porque eu vou falar muito com vocês mas vai ficar como exercício pra casa na próxima aula ok bom alguém respondeu? Carol Carol Oi alguém respondeu? a primeira questão é eu estava fazendo é assim que eu vou fazer enquanto eu estou montando a matéria vocês estão tentando responder a questão para que a gente não perdeu alguns marcaram letra A A teve letra A teve letra D de dado tem de dado o que mais? quem ganhou a letra A ou a letra D? letra D é esse ponto é extremamente fácil quem já viu acerta quem já viu acerta não precisa aprender-se profundamente olha só qual a diferença? numeral 46 47 45 44 na estrutural todos vão ter 46 46 não vai mudar o número só que aquele cromossomo que era dessa maneira agora está de outra maneira olha como é fácil isso vou representar um cromossomo aqui ó A B C D E E E E E E E E E de cara hein de cara minha aula é na loja quantos cromossomos tem dentro dessa célula? e essa aí bom eu vou respondendo pra vocês vocês vão bater uma resposta aqui 2 aqui 4 qual o teoso DNA dessa célula? 4 qual o teoso DNA dessa célula? 4 epa aqui tem o dobro que mantém o teor? sim vai guardando a gente vai usar isso aqui é cromatidea indica teor de DNA o que é teor de DNA? molécula queridos é molécula aqui tem uma molécula aqui tem duas moléculas olha lá isso aqui é o centrômero ele indica número cromossomial você tá dando isso aqui tá falando é eu vou precisar mostrar ali a molécula ó cromagem te dá o teor tem uma duas três quatro quatro uma duas três quatro mas aqui não tem duas não é uma sendo puxada pra lá pressão aqui pressão aqui e o desenho fica assim ó a gente não entende isso tá vendo? se você pegar um barbante botar no seco né botar numa água ele não vai afundar né fica ali em cima um pouquinho e se você amarrar o marinho e puxar esse barbante pra cá ele vai ficar assim a água vai fazer pressão aqui vai fazer pressão aqui ele vai mudar a forma mas isso aqui é como se fosse assim ó tem aluno que não entende então quem diz teor de DNA é a cromátide conta uma, duas, três, quatro que é esse braço aonde tem o DNA o centrômbro que é uma área de contato confuso pra poder o cromozão não se movimentar ser movimentado né quem não se movimenta é chamado centrômbro então a bolinha que é o centrômbro indica o número de cromossomos e a cromática o teor de DNA a molécula lembrar que a molécula de DNA é duplo de lamentar e o aluno confunde com isso aqui isso aqui ó tem uma duas moléculas de DNA cada cada braço cada cromagem é uma molécula você tem que se habituando com esses nomes fazer uma pergunta desafio mas tem que responder em que momento ou em que momentos da vida de uma célula humana ela apresenta ela apresenta momentaneamente 92 cromossomos na mitose é na meiose dos dois é na anáfase é na metáfase da meiose na anáfase da mitose vai pensando aí enquanto eu volto aqui pessoal eu vou trabalhar embaixo eu vou trabalhar em cima também eu vou fazer algum aprofundamento entendeu trabalhando vocês isso aqui é um cromossomo e aqui eu tenho os tênis umas respostas já aqui tem gente falando que é meiose tem gente falando que é G2 meiose aqui qual é a quase metáfase anáfase meiose tem que especificar mitose metáfase da mitose anáfase da mitose eu tenho que ver o desenho para ver se isso está acontecendo lá dentro tem G2 da meiose tem G2 da mitose fase S da meiose anáfase tem gente falando que é meiose 1 na mitose com certeza e na meiose 1 a mitose é onde que momento tem gente anáfase da mitose anáfase anáfase da mitose são poucos já sim meiose 1 meiose 1 bom de cara não pode ser na meiose em nenhuma fase da meiose você encontra 92 provossomos nenhum eu vou provar então é mitose e aonde aqui olha olha só 1 cromossomo ok 1 cromossomo anáfase o D2 aonde da mitose isso aqui vai virar uma célula isso aqui vai virar a outra separar aqui o material para cima e para baixo se você tem 46 cromossomos e cada um leva um cromossomo para cima outro para baixo você vai levar 46 para cima 46 para baixo durante anáfase e aí quando você conta 46 em cima 46 embaixo 92 tá pela aí a meiose vou te mostrar vendo anáfase da mitose os 46 cromossomos que tem 2 cromás vai subir uma vai descer com outra são 46 46 vão subir 46 vão descer e vou ter 92 agora eu vou fazer aqui meiose 1 metafasia de uma célula 2N igual a 2 que dá para raciocinar com 40 raciocina com 2 raciocina com 46 então se fosse com 46 você teria 23 pares um total de 46 cromossomos cromossomos então se você olhar aqui para dentro de uma célula emeose humana você vai encontrar 23 pares de cromossomos que são chamados homólogos 23 pares de cromossomos olha lá então 46 cromossomos não 92 ah mas vai subir na anáfase e vai descer legal só que eu tinha um par 23 pares 46 cromossomos cada um dos 23 que o par vão subir cada um dos 23 que o par vão descer olhando lá dentro vai encontrar 46 a mitose não tem 92 cromossomos porque quem diz quantos cromossomos tem não é um número de cromagem é um número de centrógrimas 23 pares assim 46 cada um dos 23 do par um sobe outro desce vão subir 23 vão descer 26 23 46 agora na mitose você vai ter 46 cromossomos um do lado do outro um do lado do outro e aí na anáfase uma cromagem sobe uma desce como eu tenho 46 um do lado do outro 46 vão subir 46 vão descer e eu vou ter 92 eu vou dar essa matéria ainda lógico eu vou dar lógico mas é você vê que o índice de réu é alto é alto bom aqui ó para a gente fechar aqui ó olha que o índice de réu olha isso só que o aluno que nunca viu eu falei ah nunca viu não sabe nem que se trata vocês são muita coisa que vocês aprenderam no colégio poxa caiu uma pergunta há pouco tempo teve um encerro altíssimo como é que era transmitido a doença de chagas muita gente botou picada do barbeiro não é pela picada é pelas fezes o barbeiro é um inseto é hematófago gosta de sangue noturno ele é um percevejo embora seja um inseto não é um mosquito e o tripalossoma que é o agente causador da doença de chagas em homenagem ao doutor carlos chagas que descobriu essa parada toda aí esse barbeiro ele guarda o tripalossoma no intestino dele então quando ele pica a pessoa ele joga uma barba anticoagulante para poder puxar o sangue da pessoa sem coagular a tromba essa barba assim como o mosquito faz também o mosquito também é uma barbinha anticoagulante que tem uma proteína estranha que gera uma reação imunológica criando a coceira a vermelhidão qualquer antígena uma proteína estranha que tem na barbinha que é do mosquito que está entrando em você o barbeiro também tem quando ele pica você depois de um tempinho coça só que lá nas fezes dele do outro lado se ele tiver contaminado cuidado com prova de esforcil transmitida pelo barbeiro contaminado tem barbeiro que não é contaminado ele não nasce contaminado e aí ele vai defecar o tripalossoma vai ficar lá em cascadura e o buraco aqui no Maracanã onde eu moro quando é que o tripalossoma vai chegar? nunca mas existe a desgraçada na coceira aí tu vai lá e ó estrega o lado lá que tem as fezes ai que nojo contaminada com o tripalossoma e ele consegue chegar no buraco da picada que é um buracão tudo e um imenso ele entra cai no sangue mas aí não é pela picada pelas fezes contaminadas do barbeiro com tripalossoma cruz e o aluno na hora mete uma assim ali rapidinho e acaba errando biologia tem que ter cuidado bom translocação abcwxz é uma boa estudadora doença parasitária né mas tem algumas que são mais comuns outras menos comuns e em prova vestibular caem as que são mais utilizadas tênia agora as perguntas que caem sai fora um pouquinho dessa decorepa maldita que o aluno pensa que é a biologia a biologia a maioria das provas agora pelo menos se possível tem uma outra ainda mantém essa palhaçada de pedir decorepa mas tem outras que pedem pra você estudar a matéria e tirar dela uma resposta certo por isso que eu falei que eu não consigo acabar as questões que eu tenho que falar outras coisas vocês estão começando a estudar comigo agora eu tenho a maneira certa de estudar pra fazer uma boa prova cara eu tenho muita gente já faculdade de área biomédica enfermeira que mudaram o padrão de estudar e conseguiram entrar porque vinham de um segundo grau muito ruim não tem tempo de trabalhar não tem tempo de estudar tem que se organizar fazer exercício certo pode cair entendeu então você vê tênia tênia todo mundo aqui já ao longo da vida estudantil já falou sobre a tênia aí a tênia é hermafrodita aí caiu qual a importância da tênia ser hermafrodita tá vendo o que geralmente você decora nome da doença tênia agente causador tênia sóleo tênia saginata assólio carne do porco não é isso saginata boi primeiro erro do aluno ele não lembra quem é se a saginata é do boi se a tênia é do porco se a tênia é do boi pessoal mete o meu neumônico tem duas tênia saginata nata lembra leite leite lembra vaca vaca lembra boi aí ó a outra a outra é do porco você tem que criar quando você tem dificuldade em separar criar métodos neumônicos né rei dificilmente vai cair na uera dificilmente vai cair no enem mas tem outras faculdades por aí que o aluno faz de repente pode cair não respondi qual a importância já pensou não precisa responder não a tênia é um verme imenso chega a ter 12 metros imagina o cara com 60 verbes de 12 metros quem ia escolher o filme na netflix o verbe ia ter mais verbe que o cara o verbe vamos lá vamos pro shopping ia levar o cara pro shopping então primeiro que o mataria com o tempo né ia escolher muito a tênia chamada solitária solitária porque é só uma só uma é por isso que é solitária é mas sendo só uma como é que ela se reproduz sendo hermafrodita agora então qual a importância de ela ser hermafrodita não precisa mais de uma e qual a importância de não precisar mais de uma é que escolhia menos mais tênias dentro do cara levaria a morte porque é um verbe muito grande então é grande ficar sozinho pra ficar sozinho é hermafrodita se autofecunda outra coisa a tênia não tem boca não tem sistema digestório que os outros o platelmino o citosoma tem até boca não tem ambos a tênia não tem nada ela absorve pela pele pela superfície do corpo eu não vou chamar de pele pela superfície do corpo e aí ela fica onde? no intestino delgado é o único lugar que tem comida pronta então por que que a tênia usa o intestino delgado porque ela não tem sistema digestório precisa comer direto pela parede do corpo vocês estão entendendo que a partir do momento que você tem essa informação fica mais sólida a tua cabeça pra responder outras questões que possam surgir de uma tênia que eles né é cai com regularidade ah mas tem uma tal de cisticercose tem que eu não vou dar agora que é causada pela larva da tênia do corpo da tênia sólida a tênia caginata não causa a cisticercose não é o verme que causa é uma larva chamada cisticerco por isso que é chamada cisticercose essa minha matéria é encantadora ela tem coisa pra caramba mas muda toda hora eu eu todo ano estudo 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 e acho que não sei nada eu acho que a minha inteligência é artificial mas é artificial mesmo não porque eu sou um robô porque ela some com o tempo muda tudo desgraça bom vamos lá olha que coisa boa mudação estrutural aqui tá uma promoção eu representei o gênero por letrinha outro tinha uma aluna coitada que não teve eu não eu não acho que é burrice não pessoal quando o aluno me pergunta uma coisa não teve a informação ou teve não olhou tava interessado em outra coisa tava conversando com a colega como é que podia haver a letrinha lá no cromossomo falei pra ela não é letrinha é uma substância química o sal quando você põe sal na boca você sabe que é sal você sabe que é açúcar então as substâncias químicas elas tem uma função que é mantida então quando uma célula informa a insulina enzimas trabalham produzindo a insulina que tem uma função dentro do organismo então todo cromossomo tem lá uma informação que o teu corpo vai usar é como montar isso uma casa que tem o eletricista tem o pintor nós temos essas informações e quando nós queremos criar uma matemática em cima disso nós representamos os pedacinhos do cromossomo que são genes de tamanhos variados por letra então aqui nesse cromossomo aqui ó tem um gene que produz uma proteína chamada A que eu dei o nome dela de A aí eu posso chegar representar esse pedacinho que cria a proteína com A com A com B com C é um ícone é uma representação gráfica de um pedaço do cromossomo que quando se expressa cria alguma coisa dentro da gente tudo bem? Dicro tem duas dúvidas aqui no chat uma é da Isabela perguntando se a tênia pode se reproduzir sem a necessidade de outro animal se ela pode fazer reprodução assexuada não não ela é hermafrodita ela produz o gaveta masculino ela produz o gaveta feminino ok? gaveta masculino gaveta feminino em cada pedacinho dela e ocorre ali dentro a autofecundação a reprodução da tênia é sexuada se você pegar um clogotezinho um pedacinho dela e levar alguém para comer aquilo não vai dar em nada vai ser digerido pedacinhos da tênia não tem como reproduzir uma tênia a reprodução da tênia é sexuada ok? e tem uma outra pergunta do Tiago Caires que é a importância para o ser hermafrodita é não matar o hospedeiro então olha só qual a importância dele ser hermafrodita não precisar de outro se eu tivesse mais indivíduos dentro eu poderia matá-lo então a sua afirmativa na conexão está correta olha só teria que ter o máximo a perna cada um com 12 metros 24 metros de verbo caramba é coisa pra caramba imagina que tem mais outros dois mais um parzinho e aí eu teria aí uma retirada muito importante você vê o parasito microscópico que dá aí uma colher de sopa acaba com a pessoa imagina 50 metros de verbo dentro de uma pessoa então o que você pensou está certo ao ser hermafrodita se torna solitário sendo solitário não vai ter outro e tem um negócio bacana que quando o cara se contamina o vioral não é isso? atende ele é cara de boa cara de boi crua uma cozida já que vocês estão vocês estão entendendo porque a minha proposta não é só corrigir os exercícios olha quanta coisa o fato de vocês terem respondido em relação a atende que não está nem aí no exercício é uma maneira de mostrar que vocês vão ter que estudar atende então imagina você tem a tênia solitária e você comeu a carne de porco ou boi com essa paradinha aqui olha lá chamada cisticê é o nome técnico ela é dois ela é a cabeça da tênia que vai virar a tênia dentro do cara aí lá dentro está aqui rompe a cabeça que são ventosas a cabeça se prende na parede intestinal e vai criando um corpo olha isso dentro de cada pedacinho desse através do amadurecimento sexual que demora um pouco vai chegar o momento que vai produzir o gaveta masculino e feminino e vai formar um zigoto que é ovo esse ovo olha está vendo ele vai formar isso aqui olha quando o cara ingere a carne crua ou mal cozida a cabecinha está viva passou pelo teste da temperatura se prende na parede do intestino e vai que vai vai crescendo aí vou fazer uma pergunta para vocês respondam aí tá uma prova discursiva qual a tênia mais fácil de pegar e por que tem mais indivíduos com tênia vou escrever aqui para você acostumando com o nome tá não me senti assim está em português tá pessoal pode tem que sublinhar ó sai de nada a outra é tênia sólido todas as duas causas tênia qual é a mais comum viver duas causas para a tua escolha isso é jogo rápido que eu não estou saindo da matéria vocês vão notar que a minha aula passa muito rápido já são dez para as nove olha como passa rápido eu não parei de falar foi tem que ser rápido se não se não eu corto aqui sai com a folha vou lá vou olhar aqui no chat vamos lá Carolzinho alguém respondeu eu já respondi aos dois não a Isabela falou que é saginata porque tem mais bois no Brasil quero duas Henrique tenha porque comemos muita carne de porco mal passada tem gente também ó mais pessoas falando saginata então tá bom já que é respondendo tá bom vamos lá se come mais carne de boi ou de porco no Brasil de boi com certeza de boi então obviamente não é minha que gosta carne de porco mas é mais carne de boi mesmo com preço agora estamos comendo menos a carne de porco ficou mais barata tem que estar comprando mais mas se comer mais carne de boi carne de porco sabe qual é a segunda coisa é possível comer carne de boi crua ou mal cozida é bife sanguinolento picanha lá entendeu agora carne de porco não alguém respondeu carne de porco mal passar ninguém come carne de porco mal passar a carne de porco sempre é bem passada ah mas às vezes aí pega tudo bem às vezes o cara não faz não deixa o tempo na airfryer não frita gordura muito quente é um erro a gordura muito quente ela queima fora e deixa cru dentro quando você vai fritar alguma coisa um pouquinho larga só vira 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 que mantém a temperatura da gordura média senão acaba ficando cru por dentro fechou tchau tênia bye bye salão viver já vou dar outro detalhe queridos toda vez que tiver um nome científico qualquer qualquer ele deve ser escrito em sal maiúsculo e o segundo termo com minúsculo se for nome próprio em homenagem ele poderá ser escrito com sal maiúsculo por exemplo tripanosoma cruza primeiro erro você está com dois S aqui uma prova exclusiva é zero é soma só tem um S um S dá uma vontade louca de colocar dois S aí um S só e essa é da doença de Chagas que eu falei anteriormente está vendo o cruz é homenagem ao João do Cruz então como é homenagem ao nome próprio ele poderá também ser escrito policial maiúsculo é o salva-regra aí se não for referenciando-me próprio obrigatoriamente 30 minutos mas não é isso que eu quero falar não uma coisa que cai pra caramba a cascavel é uma cobra pessoenta que tem um chucalhozinho que indica que o território é dela ela é chamada crotalus terríficos crotalus terríficos é a espécie da cascavel e aí ele fala que ela é territorial que o veneno dela é violento e no ABCDE ele coloca assim a pergunta qual o gênero da cascavel letra réptil letra B anfíbio letra C cobrácias letra D crotalus letra E terríficos qual o gênero da cascavel aí você fala desgraça eu nunca estudei isso eu vou estudar cobra tendo o coração para estudar as cavidades do coração que eu erro toda hora erra toda hora né tem artéria que transporta sangue venoso pensa rápido que eu vou voltar para aqui e para ali artéria que transporta sangue venoso é pulmonar tem veia que transporta sangue arterial pulmonar eu tenho que saber isso eu tenho que saber tudo isso do coração eu tenho que saber que a cavidade que o átrio direito e esquerdo né são menores que o ventrículo esquerdo e direito e que o ventrículo ó o coração visto de frente aqui ó vocês erram pra caramba olha aqui ó tá vendo aqui é o lado direito ó e aqui o lado esquerdo o ventrículo esquerdo ele é mais espesso por quê? caiu no vestibular porque é dali que o sangue parte pro corpo todo o corpo a pressão é violenta daí o ventrículo tem uma camada a mais da área do biocardio da área muscular pra poder suportar esta pressão então te falando gênero é sempre o primeiro nome com letra maiúscula de uma grafia binominal tem dois nomes é espécie o primeiro é gênero o segundo é termo específico e os dois formam a espécie então é cobra qual o gênero da telha saginada telha qual o gênero do homo sapiens homo acabou se estudar zoologia pra saber a cobra estudar a cobra é uma regra de nomenclatura que cai pra caramba no vestibular e que é ridícula alunatos malucos gênero alunatos acabou você tem que ir da contrada vamos lá fechando ó o que que o cara fala aí quando precisa ler tudo ele diz que o gênero localizado no cromossomo 9 se quebra e é transferido para o cromossomo 22 caramba o 9 é transferido para o 22 olha aqui ó olha aqui acabou letra desde dado translocação olha como é fácil perder um pedaço é direção aqui tem dois seguidos duplicou tem dois b's inverteu a b b c ela inverteu fácil é só olhar translocação o que é mais difícil ele ganha um pedaço de outro cromossomo que não é o longo dele vem de outro lugar que é o que ele está falando aqui ele não falou que perdeu o pedaço transferiu olha lá do cromossomo 9 do gênero para o 22 olha lá peguei de um cromossomo transferi para outro que não era homólogo aí ó tem eleção é perda de pedaço ele não falou que perdeu ele falou que transmitiu né foi para o outro não ocorreu duplicação porque não houve aumento do número de gêneros repetidos do mesmo cromossomo a neoploidia é aumento ou diminuição de cromossomo não é erro na estrutura é erro numeral e translocação seria a resposta certa olha como é fácil essa matéria ah me diga aí como é que poderia cair assim ó vou apagar cara biologia é loucura pessoal não faça biologia não ou vai pesquisar porque da aula minha cabeça eu venho para a aula com 2 elevado a 23 informações que eu preciso passar para você até o final do ano e aí as minhas aulas elas elas tem que ter alguma coisa a mais que essa sequência desses exercícios aí tem que ter uma procura mais fidedigna mais mais refinada da biologia você vê aí hoje eu falei tanta coisa quanta informação tem tripagosoma né a gente causadora da doença de chagas é transmitido pelas fezes de um barbeiro que é um inseto que é um percevejo que está lá contaminado aí se eu quisesse falar de inseto eu ia demorar mais meia hora falar em inspiração traqueal hexisquereto quitiloso ectizes ela é muito vasta muito uma loucura minha matéria vou mandar muito exercício para vocês ok vou fazer um exercício aqui ó é assim ele conta com cromossomo é assim ó 1, 2, 3, 4, 5 e faz isso ó a mutação ele ficou assim que aí deu um pedaço tá vendo aí ele faz isso ó 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 duplicou olha como é fácil ele vai te dar isso vai te dar isso ou bota a letra ou bota a ícone ou bota a número e como é que seria a translocação 1, 2, 3 34, 35, 36 tem nada a ver com isso aqui vejo outro promoção tudo é bem vamos lá por aquilo que pareça eu falto meia hora vou partir para outra questão esta é fogo eu vou te pegar aquele aluno que está extremamente treinado o aluno extremamente treinado ele cai besteira na matéria em si não pode fazer questão difícil que ele responde mas quando chega a besteira ele vai tentando fazer aí a 2 meu trabalho de monografia foi sobre respiração sem tudo e mais um pouco por obrigação o aluno é que ele tem nada a ver as pessoas e aí ele vai Obrigado. Obrigado. A galera dizendo aqui que é número 2 e letra A. E a galera da letra A, hein, Rô? Caiu na pegadinha. Caiu na pegadinha. Caraca, tem aluno bom aí que errou. Tem letra B também. É, como é que é a prova da UERJ? Quem botou A se lascou. Vamos lá. Vou te ensinar alguns detalhes de prova discursiva. Que é uma prova discursiva, mostrava uma lata de conserva, que ela estava com a tampa estufada. E aí o cara perguntava o que poderia estar ocorrendo ali dentro. E a resposta era fermentação. Só que, ó, tem fermentação alcoólica, lática. Tem mais, né? A cética. Tem quatro tipos. Vestibular pede dois. Tem o que faz o ranço da manteiga. Bom, o que você tem que guardar de fermentação? Ocorre sem a presença de oxigênio. Dentro da lata de conserva, é a vácuo? Não tem. Se está estufando, aqui está formando um gás que está encurrando a tampa para fora. O gás? Ah! Tem ser anaeróbico lá dentro, fazendo fermentação. Mas que tipo de fermentação? Ocorre. Ocorre como é que eu sei? Queridos? Olha só. A primeira fase da respiração celular, tanto fermentativa, que chamam de anaeróbica, mas tem a respiração anaeróbica que é diferente de fermentativa. Então, eu prefiro falar sem a presença de oxigênio fermentativo, né? E também para a fase aeróbica, a respiração aeróbica, aonde nós iremos e quem tiver a mitocôndria usá-la. A respiração aeróbica depende do mitocôndrio. A respiração fermentativa não depende. Mas a glicólise é obrigatória para os dois. A glicólise ela produz quatro AQPs. Isso aqui não se põe não, tá, pessoal? Acho que para você entender. Bom, quatro AQPs. Não, tipo, dois, não. Olha o que ele perguntou. Cuidado com a pergunta. quantidade de moléculas de ATP produzidas durante a glicólise. Primeira etapa da respiração celular aeróbica. E também a etapa da fermentação. primeira etapa é a glicólise. Durante os processos de transformações das substâncias nessa primeira fase, já se descobriu até mais de 12 reações do que falam, mas vamos lá das reações que ocorrem para produzir, quebrar a molécula de glicólise em duas. lembrar, senhores, que toda vez que uma molécula de glicólise é produzida, não botei as valências do carbono, só a quantidade de carbono, a energia da luz transformada em energia química, ela está aqui, ó, colocada nessas ligações. Para nós podermos capturar e usar do nosso corpo, a energia transforma. a necessidade de quebrar. Então, nessa primeira quebra, a energia que estava aqui, ela vai fluir. Ok? Vai ser transformada, essa energia mais tarde, em ATP. Legal. Aí ele pergunta, a glicólise, a primeira fase, ela tem duas vertentes. produção de ATP, quatro moléculas, só que duas, são usadas nessas transformações, são gastas, inicialmente, para poder gerar o processo transformador. Então, cuidado com a pergunta. se ele perguntar, quantos ATP são produzidos, quatro, só que durante, e essas transformações, eu vou dar isso aqui ainda, essas transformações, gasta, né, vão gastar dois ATPs. e aí, eles poderiam perguntar, qual o saldo? Qual o saldo? Saldo! É o que sobrou depois do uso. Ele não está perguntando o saldo, está perguntando quantas moléculas ATP são produzidas ao longo do processo, quatro. liberados para saldo, para uso, dois. Fermentação, usa esses dois ATPs. Qual é a produção de ATP da fermentação com dois ATPs? E da lá, dois ATPs que vieram da glicose, não quatro, porque dois foram usados nas transformações. Agora, olha só, macete, glicose foi quebrada em duas e três. Ok? A glicose se lise, quebra da glicose, primeira fase da fermentação, vai produzir o tal do ácido pirúvico ou piruvado. Duas de C3. Legal. Esse ácido pirúvico é que vai fazer, vai entrar no processo sem oxigênio chamado fermentação. Olha só, pessoal, associado. O ácido lágico tem três. São produzidos os dois ATPs que vieram da glicose, do saldo. A continuação do processo não libera ATP. O ATP produzido na fermentação veio desse processo. chamado do glicose. Legal. Preste atenção agora. O ácido lágico tem três carvores. O ácido etílico tem dois carvores. Epa! Epa! Qual é a substância que vai entrar na fermentação lágica e na fermentação quântica? É ele. Quantos ele tem? Três. O ácido lágico tem três. Manteve. O ácido elétrico tem dois. Um vai sair. Esse que sai forma o gás que vai estar dentro do alado. Resultado? Fermentação lágica não libera gás. Não estufa tampa. Quem estufa tampa é a fermentação acolhe que forma o ácido só tem dois carvores. Ué! Mas o peruvado tem três ou teria que sair a forma o ácido que sai é o que faz a massa do pão crescer. A gente usa isso lá. O pão você coloca lá o fermento vivo. Vivo. Né? Saccharomice cerevisi vivo. Funguinho que respira né? Lá na massa e libera CO2. E aí a massa cresce. Já que é o vestibular. Por que tem que esperar fora do forno? Porque é vivo. É viu o fermento é vivo. Ele está se reproduzindo e liberando o CO2 que vai empurrando a massa para fora criando bolhas que depois vão dar maciez ao pão. Olha lá. E aí quando você põe no forno não cresce mais porque o calor mata. Ah, mas o bolo é fermento químico. Precisa de calor. não é vivo não é vivo. Você bate o bolo mas quando põe no forno o calor faz o fermento liberar né? Gases e esses gases vão inchar o bolo. O que que é o solar? Aí o que que sola bolo? A seguinte frase Ana não abre o forno que é mãe. A jata já abriu curioso para ver o bolo aí entra aquele ar frio e aí dá choque térmico. Parou. O bolo não fica mais fofo fica assolado porque você quebrou o desenvolvimento químico do fermento que estava ali. sacou quanta coisa isso cai no estimular fermento né? Que faz o bolo crescer. Aí vamos lá legal e e vinho como é que é feito o vinho? Pô pessoal o vinho é feito a frio não é a quente o fermentador vai começar vai usar ali o açúcar vai diminuindo o açúcar do vinho e vai aumentando a quantidade de álcool vai produzindo álcool eles controlam isso entendeu a diferença do bolo aí o aluno perguntou outro dia professor porque quando a gente pega o bolo o pão na padaria fresquinho e a gente fecha o saco volta quentinho chega em casa é todo mole perdeu a crocância ô pessoal evapora a água a água bate no pão a água na crocância bota a água aí no pão pra ver o que acontece tem que abrir deixar aquele vapor sair um pouco aí você pode fechar depois porque senão o pão vai ficar né qual é isso cuidado com a pegadinha eu vou dar essa matéria completa vou dar isso aqui alimentação exaustivamente principalmente julho acho que começa específico agora eu vou trabalhar objetivo que é mais importante pra vocês e ao mesmo tempo né a oenem deve estar trabalhando com oenem porque trabalha com né dá o uma explanação aí que você pode fazer qualquer tipo de prova mas agora é estratégia da matemática história geografia quem é da área biomédica entendeu tá pensando que estudar sua biologia química vai conseguir botar ele lá dentro sem tirar o ar não dá né você quer da área humana estudar um pouquinho de química física biologia pra poder ah mas eu não preciso mas se tirar vai lá pra cima pra te segurar vai ser difícil esse ar aí é muito importante tudo bem? Digro tem uma pergunta aqui no chat qual a relação da lata estufada com o botulismo? a bactéria que causa o botulismo ela faz fermentação então toda bactéria que estufa lá né é a lata causa botulismo? mas entre elas tem a bactéria Clostridium botulium que é fermentativa e um dos indicativos é ela sobreviver né dentro de latas que foram não foram devidamente né é dentro da da limitação que tem formalizadas com a parte interna com material meio plastificado evitando contato com o meio externo né o produto deve sofrer atitudes químicas pra não estar com nenhum tipo de bactéria geralmente ela entra com rachaduras causadas ferrugem pancadas lata amassada e ela é uma bactéria fermentadora então consequentemente vai alcoólica vai produzir o estufamento nem sempre é ela mas pode ser não pode temos que ter cuidado que ela é bem agressiva do nosso organismo botulígio né é bem agressivo mas é relacionado a isso ao fato de se alguma bactéria lá dentro seja a do botulígio ou outra qualquer menos violenta ao se reproduzir lá dentro ao respirar vai estufar isso é indicativo que tem micro-organismo lá dentro que pode ser a toxígio botulígio que causa botulígio vamos lá questão estamos acabando a aula questão 3 questão 3 bem fácil né pessoal e cai pra caramba no vestibular a mitocôndria tem DNA próprio o cloroplasto tem DNA próprio então são estruturas que se autoduplicam a mitocôndria se autoduplica mas não faz mitose não eu já vi um professor bonzão falando essa besteira bactéria não faz mitose ela faz bipartição implicação binária mitose não tem que ter centrilo batéria não tem centrilo pra formar um fuso cromático errado bem errado então olha aqui isso aqui se chama herança não tem que ter não tem que ter que ter um fuso A genealogia. A bolinha mulher, cadadinha homem, cruzamento, prole, primeiro filho, segunda-feira, terceiro filho. Pessoal, isso aí, não dá pra errar isso. Não dá pra errar. Espermatozóis. O aluno que tá querendo fazer pra medicina, por exemplo, já tem que saber espermatogênese, espermatogônia, espermatócio primário, secundário, espermatozóis, espermiogênese, macrossomo. Então, na hora, a mitocônia fica aqui, tá vendo? Tá vendo? E do ovo, tá lá dentro. Na hora da fecundação, daqui a alguns anos se vai mudar, mas por enquanto é assim, já tem que formar a ação norma, o espermatogênese não consegue colocar suas mitocôndrias dentro do zigoto. Então, o espermatogênese vai fecundar o ovo, sai do fora, a mitocôndria dele não entra e o zigoto usa a mitocôndria que era do ovo, que era da mãe. Ele pode ser um menino, pode ser uma menina, não importa. A mitocôndria passa da mãe para todos os filhos. E o pai não passa nada. Fica fora do zigoto. Então, olha que coisa fácil. Se a mãe tem a mitocôndria com mutação, todos os filhos dela vão ter que ter. faz pra caramba isso. Homem e mulher. Ela vai dar o óculo dentro do óculo até a mitocôndria dela, que vai virar um zigoto, que vai virar um indivíduo. Aí, olha lá. Ele. Está ali? Está. A mitocôndria dele tem? Tem. Mas ele vai dar o esquermatozóide. Ela vai dar o óculo. Então, aqui ninguém vai ter. Ela vai dar o óculo. Ele vai dar o esquermatozóide. Olha aí. Todos esses daqui, Muitação mitocôndria vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Não tem erro isso. O homem nunca passa. Então, ele fala aqui, ó. É. admita um casal cuja mulher apresenta a mutação. Olha ela aqui. Apresenta a mutação. Ok? De um gênio localizado no genoma mitocondrial. Aqui, ó. Já deu aqui. Está aqui, ó. Essa mulher aqui. Que confere exportar duas alterações e funcionamentos nesses organismos. o homem não apresenta essa característica. Ok? A porcentagem de filhos desse casal que deve apresentar distúrbios no metabolismo mitocondrial, 100%. Ele não tem, ela tem todos os filhos em defesa de quantos são. Bem fácil. Letra A, 100%. cinco minutos para fazer a questão quatro. Embora, eu acho que vai cair. Ou na discursiva, ou na multiescolha, ou na UES, ou no ENEM. eu estou procurando ainda saber melhor, mas é uma questão que cai pra caramba. Eu acho que eu vou parar aqui, não vou dar. Ok? vou esperar vocês fazerem. E na próxima aula, eu vou fazer com vocês. O que vocês acham? A melhor? Todas as questões que eu coloco aqui são de pontos diferentes, variados. Não vou ter ecologia, genética. então, quanta coisa eu falei pra vocês hoje? Quantas informações? Não há necessidade de ficar fazendo? Porque ao longo do ano, todas as matérias possíveis de cair, essa última, por exemplo, vai cair. Mas, todas as matérias possíveis de cair, eu vou colocar aqui. E a gente vai fazendo. e eu vou mandar amanhã, eu tenho que ver com a Carol, se tem alguma área que ele possa procurar a biblioteca, fazer uma biblioteca pra vocês, pra UERJ, de exercícios, de matéria, com a minha experiência. eu tenho 64 mil questões. Só você tem que ser inteligente, te mandar o que pode cair, te colocar aqui o que eu sei que vocês iriam errar. Todas. Teve aluno que errou em grande quantidade. Teve aluno que acerta também. Por isso que eu vou dar algumas informações aqui, outras aqui, outras aqui. Geral, porque o bom aluno também tem que aprender. Ele tem que sair com alguma informação. Entendeu? É isso. Vou continuar. começar a responder. Letra C, letra B. Qual? A questão 4? Isso. Bom, vou botar a base aqui. O que vocês fizeram. Aqui, olha só. Porque tem uns minutinhos, né? Isso que eu perdi. Um pouco de minutinhos, mas... Olha só. Vou ver a resposta, tá? Depois eu vou ver essa matéria com vocês, tá bom? É importante pra caramba. A mioglobina é uma proteína presente no citoplava nas células dos múltiplos cadastros cardílicos. Sabe-se que o RNA é miativo? Essa palavra ativo substitui é exo. Porque é uma área que não é ativa que é chamada hidro. Tá? Ela não transcreve. minoácido. Então, tem 462 bases. Sabemos que as bases podem ser adenina, timina, citosina e guanina, se for DNA. Se for RNA, uracila, adenina, citosina e guanina. Aqui tem timina, aqui tem uracila. cada três bases formam um cólon. Cada cólon coloca um aminoácido. Acabou. então, se eu tenho um mensageiro com um, dois, três, quatro, cinco cólons, eu vou ter uma proteína com um, dois, três, quatro, cinco milagres. Errado. Errado. Tem uma pegadinha desgraçada. porque todo o RNA mensageiro, ele tem uma trica start. E lá no final, ele tem uma trica stop, que pode ser o UGA, o AA e o AC. Essas são tricas stop. E elas não, não, colocam aminoácido. aminoácido. Então, aqui que mora o perigo. O aluno pega a quantidade de nucleotídeos e divide por três, porque cada três nucleotídeos formam um cólon. E cada cólon coloca um aminoácido. Só que o mensageiro, ele tem uma trica start, que coloca aminoácido. Tá? E tem três. A UGA, a UGA, coloca a medicina, mas tem que estar. E tem as três últimas de qualquer mensageiro, chamada de stop, que não coloca aminoácido, embora esteja no corpo do mensageiro. Então, o cara falou quatrocentos e sessenta e duas barras. Vou dividir por três, vai dar cento e cinquenta e quatro. Isso é o mensageiro todo. O mensageiro todo vai ter cento e cinquenta e quatro cólmos. Só que aí que está a pegadinha. O último sempre é de uma tric-stop. Embora esteja no mensageiro, ela é tric-a de parada, para parou, parou, para parou, mas não coloca aminoácido. E aí, então, você tem que tirar um e vai dar cento e cinquenta de lixo. É, eu vou dar essa matéria, vou dar esse alternativo, que é moderno. O fato de você poder, com o mesmo DNA, com o mesmo gênero, produzir proteínas diferentes, nunca era pensado isso, proteína específica, mas com uma nova teoria, né, tem a epigenética também, que é nova. Bom, queridos, é essa minha aula. Ela, eu não gosto de usar retroprojetor, quadrado, margem, fechar desenho, isso tem na internet, pô, de montão, até tridimensional, aqui a gente trabalha, é ó, o espírito da biologia. Fechando, se você é meu aluno, eu já fiz essa pergunta pra você, tua respiração, tua respiração, é voluntário ou involuntária? Pode responder, dois minutinhos e eu vou acabar na aula. Aqui, ó, caiu no vestibular e o aluno erra, uma coisa que ele, a pergunta é sobre ele, unha dura, é, cabelo é flexível, você pode se usar, tua respiração é voluntária ou involuntária? Pode responder, um minutinho pra acabar a aula, cabelo, olha aí, respondam rápido, eu tenho um carinho muito grande por vocês, tudo que eu puder fazer aqui, pra fazer você subir que nem um Sputnik, eu sei que alguns vão ter dificuldade, a informação é dada rápida, a gente tem um pré-requisito que vocês sabem, o que é básico, as vezes não sabem, por isso que eu, eu às vezes explico o espírito da coisa, e aí? O pessoal tá botando involuntária e teve uma pessoa que colocou os dois. Vamos lá, vamos lá, para de respirar agora, agora, para, é possível? Lógico que é possível, lógico que é possível, alguém tem um peito estragado perto de você, você pra sobreviver, você, pera um pouquinho que eu vou ali fora, né, prese respiração, agora, eu pergunto, você consegue ficar indefinidamente? Alguém morreu porque esqueceu de voltar? Não, mas chega um determinado momento que eu só vou dizer assim, aí ela se torna involuntária, ô pessoal, faz um teste com você, com você, na hora, na prova, não, ela pode ser involuntária, involuntária, porque quando você prende a expiração, o CO2 não sai, ele vai para o sangue, o sangue fica ácido, vai para o bulbo, o bulbo vai lá no teu diafragma, e fala, trai, e aí não tem jeito, o cérebro não comanda isso, vem pelo bulbo, você não comanda o bulbo, que é a expiração involuntária, olha aí, vocês estão olhando para vocês, a biologia tem que ser assim, às vezes você mata a questão, dia a dia, então a nossa expiração, olha, é involuntária, olha, é involuntária, fique com Deus, até onde vem, faça as questões que estão aí, estudem os pontos, porque ao longo das questões, eu faço outras perguntas, coloco outras questões que são pertinentes ao que eu acho, pela minha experiência, que é mais fácil de cair, a gente vai vendo, olha aí, tudo é questão da UERJ, que caiu em prova, que não era da UERJ, as faculdades que eles fazem é as provas, eu tenho tudo, e vou mandando para vocês, em quantidade, obviamente, vou mandar o gabarito, comentado, mas eu vou ver aqui na sala, você errou, você fala, eu errei, podia me explicar? E aí vai ter um dia, que eu vou ficar explicando, essas questões, que passaram, e que vocês não entenderam, fiquem com Deus, juntos, até o final, até a próxima. E aí, Obrigado.